Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo desse canal, é um prazer ter você por aqui E hoje galera, a gente vai falar dela, a nova integrante aqui da nossa equipe, do nosso canal, do nosso trabalho, do nosso dia a dia Vocês já sabem de quem que eu tô falando né, a nossa nova câmera, Sony A7IV Quer saber mais um pouquinho? Então fica aqui comigo Galera, antes de começar o conteúdo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho Aquela pegada que vocês já sabem, que ajuda demais a gente que tá aqui produzindo, beleza? Galera, esse é um vídeo de primeiras impressões, tá bom? Na real, eu ainda não trabalhei muito com ela, não manuseei muito ela Não é um vídeo de unbox, porque na hora que ela chegou eu já abri, não aguentei, cara Inclusive galera, eu vou deixar o link aqui na descrição do vendedor que eu comprei, tá? É um cara muito top, eu conheci no Facebook, depois conversei com ele no Instagram, fomos pro WhatsApp É um vendedor muito sério, uma produtora audiovisual de São Paulo, que também importa equipamentos Eu vou deixar aqui na descrição o contato dele, se vocês quiserem mais informações ou tirar dúvidas antes de qualquer coisa Pode me chamar também, beleza? Lá no Instagram, no Facebook, a gente troca uma ideia Mas de cara, eu já recomendo demais ele, foi um cara muito ágil, muito honesto E cara, foi o responsável pela A7IV chegar aqui até as minhas mãos Cara, então já vamos deixar essa caixinha aqui do lado E vamos pegar ela aqui, cara Cara, essa é a Sony A7IV Acho que vocês já estão bem familiarizados com ela, né? Ela já, ela não é exatamente um lançamento, né? Mas, já faz tempo que eu tava namorando essa câmera Já até cheguei a comentar aqui também no canal sobre ela Que eu tinha muita dúvida se eu pegava ela ou se eu me preparava pra pegar logo a A7S III Porque essa câmera é uma câmera, cara, muito boa, muito incrível Tem me surpreendido muito Mas ela tem sim suas limitações, tá? Já vou falar de cara que nada é 100% Eu já sabia quando eu adquiri ela, eu já sabia das limitações dela Então, assim, não foi uma surpresa pra mim Na verdade, vamos dizer assim, eu até que não esperava tanto assim dela E ela tem me entregado muita coisa legal, muita coisa boa E realmente tem, assim, impactado a minha forma de trabalhar Eu que venho aqui da A7C Ainda tenho, sim, a A7C aqui no kit de equipamentos Mas eu vendi uma, eu tinha duas, né? Vendi uma Então agora a gente tá trabalhando com a A7IV, a A7C e a A6600 Então também bacana que eu posso estar fazendo esse paralelo entre essas câmeras Se vocês se interessarem Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu comece a fazer algum tipo de comparativo entre elas Mas de cara eu queria falar sobre minhas primeiras impressões sobre esse equipamento Cara, de cara, a primeira coisa que de cara eu senti foi a questão da ergonomia, galera Olha só a minha mão, como que ela se acomoda na câmera É um detalhe que eu senti a falta na A7C Eu já cheguei a comentar aqui no canal, né? A questão da ergonomia Cara, é uma câmera que você pega, saca? E ela acomoda a sua mão de fato Eu já coloquei um cage da Small Rig Porque eu não consigo trabalhar sem cage Até por questão de proteção do equipamento mesmo, né? Eu não tenho o costume de usar aqueles adesivos, né? Que a galera tem usado muito pra decapar as câmeras Eu prefiro usar o cage, né? Até porque ele já me oferece algumas possibilidades aqui Em relação às próprias conexões, né? Que vêm nele Fora que ele protege demais e eu não trabalho sem E cara, de cara a ergonomia eu achei, assim, incrível, cara Achei realmente muito positiva Eu senti que ela é mais parruda que a A7III Quando você pega na mão, saca? Eu senti que ela acomoda melhor a mão Uma coisa que me incomodava na A7C É que meu dedo ficava pegando na lente Que quando eu abraçava o grip E cara, fica distante Você vê que fica bem ergonômico Bem gostosa de trabalhar mesmo, saca? Ela reenche a mão no bom sentido E cara, maravilhoso Já vem com a tela flip, né? Da nova geração E juntamente com a ergonomia Tem os botões, cara É uma câmera cheia de botões personalizáveis, cara Cheio de botões personalizáveis Você vê que tem botão em cima C1, C2, C3, né? E de fato, cara Tem até um modo aqui, ó Que você pode selecionar Para o menu ficar focado em vídeo O menu ficar focado em foto Essa parte dos botões personalizáveis Eu já tinha até esquecido de como que era ter Tantos botões, assim Mas eu tenho que dizer Que tem facilitado muito o meu trabalho Eu ainda não rodei um casamento com ela Eu rodei só um evento menor Que a gente fez essa semana Então assim, eu ainda não dei aquele pau De 12, 13, 14 horas com ela Mas assim, o evento que eu fiz O que eu senti Eu já personalizei tudo antes de trabalhar E eu senti assim Que realmente, cara Facilitou muito, muito O meu fluxo ali de trabalho Ter tantos botões para personalizar Eu achei que não ia impactar tanto Porque eu já estava muito acostumado com a 7C Mas eu tenho que dizer Que estou impactado positivamente Realmente, eu consegui deixar à mão aqui Várias ferramentas Que às vezes eu tinha que entrar no menu Para acessar E com esses botões Cara, tem sido ótimo Cara, outro feature bem legal Que vem nela É sobre o pitch profile dela Ela vem com o pitch profile Cine Stone, né, cara? Que ele é tipo ali um Ele é tipo um perfil de cor Que é um pouquinho mais lavado Mas ele tem um tratamentinho diferente ali, né É um perfil de cor que a gente encontra Nas linhas de cinema das câmeras da Sony E ele veio nessa nova geração, né Ele veio na 7S III Veio na FX3 E veio na 7.4 também Isso é bem legal, cara Eu ainda estou aprendendo a trabalhar com ele, né Mas de cara já posso dizer assim Que ele tem me entregado um resultado muito show Falando um pouquinho sobre a estabilização dela Ela vem com dois modos de estabilização Ela vem com o modo Estabilização Standard Que é a estabilização do sensor, né Que balanceia o sensor ali Que é o que a gente já encontra Nas câmeras anteriores Mas ela também vem com o modo Active, cara No modo Active Ela dá tipo um cropzinho assim na imagem É coisa pouca mesmo Não é muita coisa não Mas aí ela aproveita esse cropzinho E coloca uma estabilização digital Em cima da estabilização do sensor E se entrega pra gente Uma estabilização muito interessante Esse evento que eu fiz Eu ia fazer com o Gimbal Só que eu quis desafiar um pouco ela Eu falei, não, cara Eu vou usar o modo Active E vamos lá Deixa Vamos ver o que vira, né Eu ainda não posso afirmar pra vocês Que a estabilização Active Dessa câmera Substitui, por exemplo O uso de um Gimbal A gente vai fazer um casamento Esse final de semana Então eu vou ter um pouco mais De noção pra falar Mas o que eu posso dizer É que realmente É um feature bem legal Sabe Eu posso dizer assim Que 90% dos momentos Pelo que eu já testei aqui O que eu testei no evento 90% das situações Ela resolve E esse modo Active resolve Somado a estabilização do sensor Resolve E tira a necessidade De um Gimbal Não digo de tudo Eu ainda estou testando Mas realmente É uma feature bem legal Cara, outra coisa bem legal Que foi um dos motivos De aquisição Vocês sabem Eu já comentei isso várias vezes É o slot duplo de cartão Cara Cara, como que eu estava afim De ter esse slot duplo de cartão Sinceramente Por que, cara? Com o tempo eu fui Eu fui ficando meio Ah, não sei se é paranoico a palavra Mas eu fui ficando meio obcecado Pela questão de backup Né, cara? A gente trabalha com vários backups aqui E me incomodava Eu não ter um backup simultâneo ali Durante a gravação, saca? Eu não ter um slot duplo Pra mim trabalhar com backup Isso vinha me incomodando Há muito tempo Eu estava ficando muito estressado Por não ter isso, né? Pode ser coisa da minha cabeça Mas foi um dos maiores motivos De eu estar adquirindo a 7.4 Foi slot duplo de cartão É assim que você pode pensar Pô, mas tinha na 7.3 Por que você não pegou a 7.3? Porque eu queria dar um passo à frente, né? Eu não queria Dar a 7.C voltar para a 7.3 Né? Porque a 7.C Ela tem vários features também Que eu sentia falta na 7.3 Por isso até que eu peguei a 7.C Então eu não queria abrir mão Desses features Mas eu queria ter Essa questão da ergonomia Essa questão do cartão Do slot duplo E aí eu encontrava isso na 7.4 Por isso que eu vim para a 7.4 Cara, outro feature bem legal Que vem nessa câmera É tipo assim Uma sinalização que ela faz Quando você dá o rack, cara Vou mostrar aqui para vocês A hora que você aperta o rack Tá vendo? Ele faz esse contorno vermelho Cara, isso é bem legal Porque isso evita, cara O famoso rack invertido Tá ligado? Porque é visualmente Muito mais fácil Muito mais perceptível Na correria De você estar percebendo Essa questão E inclusive Uma feature que veio Na ZV-10 Também Ela só não veio na 7.C Infelizmente Parece um feature bobo, cara Mas já me evitou Muitos hacks invertidos Nesse evento que eu fiz E eu tenho certeza Que é o motivo Desse feature ter vindo E eu achei isso bem legal Cara, outra coisa bem legal Que eu senti, cara Que eu senti assim No panorama geral Da câmera É que de fato A Sony liberou A gente ter mais controle Sobre a câmera Por que eu estou falando isso? Muitas coisas Que a gente Às vezes queria personalizar Por exemplo Dar o rack Aqui no botão de cima Não era possível Fazer isso Nas outras câmeras Nessa câmera Veio liberado Para você dar o rack Aqui É só você configurar Então com esse Parece que a Sony Ela liberou A gente ter mais controle Sobre a câmera Eu ainda não encontrei algo Em questão de ferramenta E questão de personalização Que eu não consegui fazer aqui Tudo personalizado Do jeitinho que eu gostaria Que fosse E parece que a Sony Meio que abriu o sistema mesmo Para a gente controlar Mais a câmera Ter mais controle Ter mais personalização Eu achei isso bem legal Está tudo muito responsivo Tudo muito imediato Sem lag Sem delay Saca? Inclusive o próprio menu Que é um menu novo, né? O próprio menu também É bem legal Sabe? Muito mais intuitivo E realmente Essa parte de sistema Geral da câmera Está muito legal Galera Outro feature Muito massa Muito massa Que sinceramente Também foi um dos motivos Da aquisição Foi ela trabalha Com arquivos 10 bits 10 bits de profundidade De cor Tanto Full HD Quanto 4K Full HD 60 120 4K 60 Cara Toda essa parte De spec De vídeos dela Mas assim O que mais Me impressionou O que mais Cara Me deixou contente Em relação ao vídeo Foi a possibilidade De gravar em 10 bits Só estou gravando Em 10 bits Agora Cara Se você não sabe O que é uma Profundade de gravação De 10 bits Deixa aí nos comentários Que eu posso gravar Um vídeo falando Só sobre isso Mas o que eu posso dizer É que a maioria Das câmeras Vinha só com gravação Em 8 bits Isso gerava Isso gerava uma certa Limitação Ali no espaço De cor Dos arquivos E 10 bits Cara Realmente muda o jogo Saca Muda o jogo Tanto na captação Quanto ali na pós Tá Muito legal A capacidade dela Gravar arquivos Em 10 bits E já falando Sobre a questão Dos arquivos de vídeo Ela faz Full HD 60 120 Normal A questão que ela faz Com 10 bits Isso é bem legal O 4K Ela faz 24 30 E faz 60 quadros Tem a questão Do crop Sim Ela entra no modo Crop Super 35 Que é um pouquinho Ainda mais largo Que o APS-C Tá Mas é um crop Ela dá um crop Quando você põe 4K 60 Então se você for gravar Com 4K 60 Você tem que se preparar Para essa questão Que você vai perder Um pouco de quadro Mas está presente E é bem legal Galera Outro feature bem legal Né Parece bobo Mas é legal A questão da cortina De proteção Do sensor da câmera Tá vendo Agora quando você Tira a lente Você vai trocar de lente Ela fecha ali Uma cortina Para proteger o sensor De poeira E tudo mais Isso é bem legal Né Isso dá um pouquinho Mais de paz De espírito Quando você precisa Trocar de lente Aí na correria Né Sabe que o sensor Está protegido E galera Fora isso Tem várias outras funções Várias outras coisas Que eu vou trazer Mais detalhadamente Ao longo do tempo Assim como eu fiz A série de vídeos Falando sobre A 7C Que vocês sabem Aqui no canal Muitos membros do canal Vieram para o canal Por causa da playlist De vídeos que eu fiz Sobre a 7C Agora eu vou começar A fazer um pouco mais De conteúdo agora Também focado na 7.4 Inclusive comparativos Entre a 7C Entre a 6 e 600 O plano É trazer bastante Conteúdo aqui Para vocês E se vocês estão Interessados Em mais conteúdo Sobre a 7.4 Deixe aqui nos comentários Porque é bem empolgante Quando a gente tem Essa troca de ideia Com vocês Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Cara Mais uma vez Se inscrevam no canal Deixa o like Nesse vídeo Ativa o sininho É um prazer Ter vocês por aqui Espero que vocês Tenham gostado Tchau